Música Deixa eu abrir esse bloco aqui ao lado da nossa Rosel, do nosso Alfredo Bordalo Filho Os dois aprontando mais uma desde abril de 2016 que eu acompanho essa história dos dois, né? Sempre criando aí ações diferenciadas, inusitadas E essa é mais uma delas, né? A Casa Rô Luz, né? Que incentiva realmente a sociedade a adquirir, a resgatar esse espírito gostoso natalino, né? Nós temos aqui 12 mesas, 12 espaços, 12 vitrines feitas por profissionais convidados E a Rosel e o Alfredo vão explicar pra gente porque tem muito mais coisa do que isso, né? Agora, o que é bom é que assim, o que não falta é vitrine na loja, né? Pra poder oferecer esses espaços, né? É, na verdade aqui a ideia foi outra, né? Nós oferecemos esses espaços e como sempre a Casa Rô é chamando os arquitetos pra participarem sempre dessas ações Dessa vez nós estamos com uma ação, com parceria, com o Fundo Social de Solidariedade Pra arrecadar brinquedos pro fundo distribuir posterior a essa campanha Final da campanha, aqui será um ponto de arrecadação durante quase 60 dias, até o Natal Mas é, não poderíamos deixar de contar com a presença de todos os meus queridos arquitetos e parceiros, é claro E a ideia, esse ano foi completamente diferente, Pedro Nós estávamos sentados num determinado de falar, eu quero fazer alguma coisa diferente pra cidade Aí ele perguntou pra mim, e o que você vai ganhar com isso? Trazendo uma vitrine de Natal? Nada De verdade, eu queria resgatar esse brilho que o Natal sempre teve Sempre teve, é verdade Eu que vivi isso porque sou uma pessoa mais velha e eles viveram pouco Eu queria de verdade que a cidade de Santos, através da Casa Rô, conseguisse sentir essa magia do Natal E essa campanha luz é porque há alguns anos a prefeitura Tinha o Santos nossa luz Tinha o Santos nossa luz Então a Casa Rô traz essa luz pra Santos novamente, essa é a ideia Duas observações em relação aos falsos Saia só uma pessoa mais velha e tal, primeiro que assim Quem não os conhece, não sabe que são mãe e filha aqui, pessoas que são irmãos, né? Que a Rô está muito bem E isso, a segunda observação é a seguinte Isso levando-se em consideração que ela ficou até que horas ontem aqui, ajudando a pessoa Semana toda até as três da manhã Semana toda até as três da manhã, né? E tá com essa cara ótima, esse sorriso que brilha maior do que toda a luz que tem aqui Alfredo, me diga uma coisa As pessoas vão poder vir aqui fazer a visita Vocês pedem que tragam um brinquedo Aliás, diga-se de passagem, brinquedo novo Porque Natal é um brinquedo novo, né? E esses brinquedos vão ser revertidos aí pro fundo social de solidariedade Pra que ele destine pra onde achar melhor, né? Exatamente, Pedro Além de resgatar essa magia do Natal Acho que fazer a benemerência, ajudar quem precisa Tá acima de tudo A gente não veio de família rica Nem eu, nem a minha mãe A gente batalhou muito pra chegar até aqui E eu acho que hoje se a gente pode ajudar alguém Até mais que a nós mesmos A gente tem que fazer Então, teve a conversa com o fundo Nós conseguimos a parceria Vamos viabilizar todos os brinquedos arrecadados na loja Será entregue a eles E em paralelo com isso A Casa Rua está se unindo a alguns empresários da região A gente vai fazer uma compra grande de mais ou menos uns 2 mil brinquedos E nós vamos distribuir nas comunidades carentes da Baixada Santista Você falou do período de preparação aqui de cada um dos profissionais Como é que eles fizeram? Vocês fizeram encomenda de imóveis? Fizeram com os imóveis que estavam no showroom? E conta um pouquinho dos bastidores, Rose? Então, isso que é bacana A gente conseguiu manter a loja Ela continua sendo comercial Porque nós não podemos parar É, ainda mais nesse período, né? Então, eu pedi que eles conseguissem deixar o máximo do mobiliário que eles pudessem Adaptando dentro daquela proposta que eu pedi a eles E isso foi feito como sempre, com maestria Aqui mesmo eles conseguiram manter o sofá, de verdade Só que aqui é uma empresa contratada que faz todo esse cenário à mesa Nesse ambiente de uma profissional, que é nesse caso da Carla Felipe E ela também aproveitou todo esse cenário Criou uma integração muito legal, né? Da empresa com o trabalho que ela realizou, né? Nessa linha de todo branco Eu não queria que a vitrine tivesse a coisa de vermelho e verde Vamos criar alguma coisa diferente pra esse aquário enorme Então vamos trazer o branco, o prata, pra que tenha muita paz Pra que a gente se sinta confortável e suave aqui nesse ambiente E o que é impressionante, a Uzi falou, né? Da maestria com que eles realizam aí esses projetos, né? É que cada uma tem uma proposta completamente diferente, né? Exatamente, até na nossa reunião com eles Nós pedimos isso, mas nem precisa Nem precisa, é Porque eles têm realmente ideias muito diferenciadas Eles criam mesmo E uma coisa acho que vale muito a pena falar Quando a gente, contatos profissionais da nossa região Que é algo pra benemerência, que é pra ajudar Eles estão sempre realmente muito dispostos É uma época difícil pra eles Que eles correm muito, tem muitos apartamentos Com a realização do sonho de muita gente De ter a casa pronta pro Natal, né? Então eu não posso deixar de elogiá-los Porque eles criam realmente itens muito diferentes Você não consegue ver algo Ah, esse é parecido com aquele, não é São ideias diferentes, são propostas diferentes Mas todas com a sua particularidade e beleza A gente tem anunciado aí, né? Nos shoppings, nas grandes lojas A chegada do Papai Noel Eu acho que aqui a Casa Rua vai ser a primeira A receber o Papai Noel Porque hoje tem Papai Noel, né? Hoje tem Papai Noel Hoje tem coral aqui na loja Eu tenho que estar cheio de criança na loja, né? Ah, às 20 horas o Papai Noel vai chegar com o coral E vai ser fantástico Então vale a pena O coral não é um coral tradicional, né? Por quê? A Casa Rua vai fazer o quê? Tradicional A Casa Rua quer sempre modernizar Que é sempre fazer as coisas inusitadas, inovar, né? Vai ser um coral no estilo Fresh Mobi É isso, amor É um coral performático, né? São pessoas que vão estar pelo meio da loja Envolvidas aí no meio do mundo Como se fossem convidados E aos poucos elas vão abrindo vozeirão E depois se reunindo num ponto É isso, todos loucos Que apresentassem um pouco Eu queria deixar também um recado bem bacana A gente também quer, de alguma forma Poder presentear a quem vai ajudar Então a Casa Rua está lançando uma campanha no Instagram Essa noite Que as pessoas que ajudarem Que as pessoas contribuírem Tem as regras lá dispostas Nós vamos estar dando uma poltrona de presente no Natal Vamos estar sortindo uma poltrona Exatamente As redes sociais Eu já ia tocar nesse assunto É porque as pessoas precisam começar a anotar É a primeira coisa A vinda aqui não é obrigatória Que se traga um brinquedo Mas se pede aí encarecidamente, né? Tocando o coraçãozinho A sensibilidade de cada um Porque as pessoas tragam esse brinquedo Para que a gente possa, né? Superar em muito esse número de 2 mil brinquedos Que já é um número audacioso A gente falou aqui sobre a performance, né? Do coral A gente falou aqui sobre a chegada do Papai Noel Quase que em avant-première Porque ninguém fez ainda, né? Papai Noel Participando aqui desse evento Enchendo de crianças aqui a loja também E para retribuir também a colaboração Das pessoas que doarem brinquedos Elas podem participar Aí eu vou por as regras aqui, né? Porque é pelo Instagram que você vai fazer? Pelo Instagram Que eu acho que hoje a rede social É um formato mais fácil Mais frequentado E as regras vão estar dispostas já nessa noite Inclusive no programa Para as pessoas poderem participar Você vai entrar no Instagram da Casa Rua E aí vão ter as regras? Vão ter as regras todas citadas Hoje a gente falou sobre esse período de Natal Onde as pessoas normalmente, né? Querem suas casas renovadas Nem todos renovam a casa inteira Mas às vezes um ambiente ou outro e tal E aqueles que estão meio atrasadinhos E quiseram vir aqui pegar uma peça de pronta entrega Para a última hora Como é que faz, Rosa? Então pensando nisso Nós já separamos bastante coisa Já sabem que acontece isso com frequência mesmo, né? Sempre acontece, sempre Ah, eu esqueci, agora eu quero Muitas pessoas querem dar apenas uma repaginada Então vão trocar uma peça ou outra Então para que isso aconteça Nós temos agora Tanto aqui quanto na Casa Rua De quartos, na ZB de Sodré Hoje entrou até uma faixa Muita coisa com até 50% de desconto Na pronta entrega Olha, nesse período é difícil a gente ver, né? E eu posso te falar Antes de eu colocar a faixa Nós vendemos essa semana Muita coisa na pronta entrega E temos um estoque cheio São peças de showroom Mas tem muitas peças novas Evidente que algumas peças eu não posso tirar São o carro-chefe da empresa Mas nós temos muita coisa Para quem, nesse caso, atrasado Queira vir até aqui A gente ainda consegue entregar antes do Natal Bastante coisa Que bom, nós falamos aí Que cada um dos ambientes Cada uma das vitrinas Tem uma proposta diferente Vamos colocar no ar, na sequência Então, a palavra de cada um dos profissionais Que se doaram Que participaram Que estão aí Junto com a Casa Rô Formando essa primeira edição Do Casa Rô Luz Vamos colocar no ar, então Os profissionais, né? Explicando o conceito Que cada um utilizou no seu espaço É uma delícia fazer um evento de Natal Gostoso ver que a Casa Rô Quer retomar essa coisa da luz de Natal E a inspiração para a minha mesa Foi esse ambiente que a Casa Rô fez Tudo no branco E a gente queria essa coisa da paz Da delicadeza Do branco com o ouro E com a fibra Que combinam tão bem, né? E são tão opostos Da simplicidade Da sofisticação E foi isso que eu quis misturar aqui na mesa Uma mesa simples Bem delicada Para receber um Natal Super gostoso em família A Casa Rô me procurou, né? Para fazer o cenário de Natal Aqui do aquário Da esquina E a Rose falou Que queria alguma coisa Bem natalina Que trouxesse uma luz De volta a Santos Nesse período do Natal Que a gente acha tão bacana Importante Então a ideia veio deles E eu só aumentei um pouquinho Eu fiz um projeto Então a gente pensou Em alguma coisa branca Meio monocromático Para trazer realmente uma luz E dar um destaque na vitrine Eu me inspirei Num Natal tradicional Num rústico Mas um rústico sofisticado Com elegância A proposta foi também Uma mesa mais leve, né? Não com toalha Usei um jogo americano Compor com peças mais altas Que às vezes você tem alguns vasos Ou peças que você consegue fazer um centro, né? E aí completei com uma louça Que eu acho que deu um ar bem aconchegante para o espaço Fui convidado para fazer a mesa Eles pediram para que a gente se inspirasse um pouco Em Nova York Em um Natal mais sofisticado Então foi para esse lado que eu levei Com as flores naturais Criei como se fosse um grande jantar E com alguns toques Lembrando o Natal Que é os flocos de neve Que para mim é importante E são flocos que eu trago da minha cidade Tem as carinhas dos míqueis E eu faço, né? Então eu tentei também trazer um pouco O que seria meu Natal na minha família Minha mesa foi toda dedicada aos meus pais Porque eles davam muito valor ao Natal e à família Então toda a louça da minha mesa É louça de quando eles casaram Tem 65 anos Os pratos, as taças Os talheres, o crochê a minha avó que fez Então assim, eu resgatei o Natal da nossa família Eu tenho um menino Jesus na mesa Que eles ganharam quando casaram Que inclusive tem o nome deles Que abençoa a mesa de Natal da família Eu te fiz com muita emoção Com muito carinho E acho que foi a melhor maneira de eu festejar o Natal Eu fiz uma mesa inspirada Num conceito chique, casual Pode ser somente duas pessoas passando o Natal Como pode ser quatro ou seis Porque a mesa é muito linda De madeira, enorme Então eu quis criar dois momentos Um da refeição E o outro eu fiz um arranjo Com peças que são de dourado Mas também com peças rústicas, artesanais Para criar esse momento de não ser tudo tanto brilho Criar esse link do chique com o casual A inspiração veio pensando na mãe de Jesus Eu estou oferecendo para todas as mães Que tem a força, que agrega a família Que traz o amor, a igualdade, o respeito e a união da família Por isso que eu escolhi as rosas Esses tons bem delicados, os pratos Tudo tem um tom para a mulher, para a mãe Esses poazinhos Então foi muito bem pensado para viver cada mãe das nossas famílias Cada um de nós A montagem da minha mesa Foi baseada numa mesa que você pudesse usar para o Natal e para o Ano Novo Então, uma mesa de boas-vindas Sempre inspirada com a arte Misturando a arte brasileira Com a arte em cristais Principalmente em cristais bacará A ideia foi trazer um pouco de uma parte conceitual do Natal Trazer um pouco das questões de Nova York Alguns elementos e transformar eles em mais minimalista possível Então nós temos elementos que nos remetem ao Natal novaiorquino Como as folhagens, as cerejas, as flores, as plantas E, ao mesmo tempo, nós temos isso dito muito subjetivo Então, a gente dá essa impressão que é um Natal A gente remete ao Natal Mas a gente traz um pouco de elegância Um pouco de simplicidade Com esses elementos novaiorquinos A gente pensou num Natal bem tradicional E o que remete ao Natal tradicional? O bastante dourado, o bastante prateado Enfim, a gente queria fugir do padrão vermelho e verde Então a gente fez uma mesa clássica e toda dourada Por a mesa ser branca, bem neutra A gente quis destacar com o dourado Que é a cor do Natal, né? A gente não quis acrescentar outras cores Para dar destaque à mesa e o dourado chamar a atenção Então acho que ficou super tradicional E, ao mesmo tempo, diferente, né? Porque sofisticada Geralmente as pessoas misturam as cores, né? E aí eu acho que o dourado deu todo o tchan Deu toda a imponência para a mesa A ideia é de ser uma área externa À beira da piscina ou da praia E com elementos naturais Eu procurei utilizar bastante fibra Plantas naturais Para dar aquele conforto à beira da piscina Sem muita sofisticação E sim aproveitando ao máximo a cor E também pegando aquela coisa que a gente tem do passado Que são as nozes, as maçãs Aquela traseira fruta Para dar o conchego da mesa em volta Que acho que é onde é a confraternização do Natal Eu adorei participar do evento E eu me inspirei no ano novo Eu quis uma mesa que tivesse bastante luz E bastante vela, bastante iluminação Embora ela seja preta Os pratos são escuros Com uma cara de rocha E o supply prata Tem vela, tem bastante branco E tem bastante preto Por quê? Porque eu queria esse contraste de luz e sombra E o que eu quero ir embora 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 E o que eu quero ir embora